Este atropelamento foi na manhã de hoje entre as ruas Tapajós e Oswaldo Aranha, no centro de Pato Branco. Uma motocicleta acabou colidindo contra uma senhora que atravessava a rua. A moto chegou a seguir sem o motociclista até quase na altura da Avenida Tupi, uma esquina depois, onde ocorreu o acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o motociclista, enquanto socorristas do SAMU atenderam a senhora que foi atropelada. O caso dela é considerado grave pelos profissionais que a socorreram. Chegando na cena, a gente identificou que foi um atropelamento, a senhora havia sido atropelada por uma moto. Não tinha nada de identificação a princípio, mas a princípio é uma senhora de aproximadamente uns 60 anos. Não tinha telefone, nada, a gente não conseguiu ver. Mas uma vítima tem um traumatismo craniano grave. Uma vítima já em estado grave, a gente fez todo o protocolo de trauma na cena, intubação, e encaminhamos ela ao Hospital São Lucas. Mas aparentemente a pior lesão realmente foi o traumatismo craniano. E o que nos preocupou realmente foi porque não tinha ninguém, não tinha ninguém próximo a ela, nenhuma informação, documentação, nada. Mesmo a idade da praça? Não, não. A gente, aproximadamente, né, que a gente tem algumas informações a respeito do que a pessoa estava vestindo, né. Ela estava, então, com uma blusa preta, uma calça rosa, uma sandália rosa também. E de informação dela, aparentemente loira, aparentemente uns 60 anos, e tinha uma cicatriz extensa na região da parede abdominal anterior aqui. Ou de uma cirurgia prévia, né, mas é bem grande, uma cicatriz grande. Talvez por isso seja mais fácil alguém que tenha algum familiar, alguma coisa assim, localizar, né. Familiares agora para o Hospital São Lucas identificar. Isso, isso. Ela foi encaminhada direto para o Hospital São Lucas, né, já foi entubada na cena ainda, né, em estado grave, infelizmente.